Um evento realizado ontem aqui em Goiânia trouxe para o centro da discussão as mulheres como empreendedoras. E não é em qualquer área não, são as mulheres que estão fazendo sucesso no ramo da tecnologia. A área de tecnologia da informação é dominada em sua maioria por um público masculino. Para fomentar a participação feminina foi lançado em Goiânia o Google Business Groups on Web. O objetivo é de aumentar a participação das mulheres nas comunidades de negócio. Hoje 70% do público em tecnologia da informação é masculino, então a gente está querendo ampliar. As mulheres têm uma desenvoltura ótima com negócios e abrir espaço para elas participarem. Não é tão difícil assim como pensam. O evento teve entrada de graça, mas os participantes puderam levar uma doação de 1 kg de alimento não perecível. A FGV foi quem sediou esse bate-papo de negócio tecnológico. Essas são algumas das novidades que hoje a gente realmente não tem como viver sem, que é o mundo digital. A presidente da Associação de Jovens Empreendedores de Goiás, Sibeli Bretas, foi uma das participantes da mesa de bate-papo. Sibeli traz além da visão de uma mulher empreendedora, o gás da juventude. Essa é a grande contribuição de trazer a tecnologia como um benefício para os negócios, principalmente para a mulher, que muitas vezes tem preconceito com esse universo. O peso do nome Google fez atrair ainda mais as mulheres empreendedoras, como a empresária Cristiane Taveiras. Como a gente percebe que no cenário nacional existe um percentual de mulheres muito inferior ao percentual de homens, eu acho que é interessante a gente sempre participar.